A Igreja de Jesus é diferente Não tem prata, não tem ouro, nem troféu É revestida de pureza e santidade E seus olhos estão firmes no céu Os olhares deste mundo se eu vou Se a pé segue e vai a pé Se a seduzir, a ser semelhante A igreja é lançada com Deus A igreja é a noiva de Jesus É a anzada, é a anzada, é a anzada Sinceridade, sinceridade A igreja é a anzada, é a anzada, é a anzada Este mundo não é enamorada O seu alto verdadeiro é Jesus Neste mundo há virgens e rainhas A anzada, é a anzada, é a anzada, é a anzada Porém a igreja deste mundo não quer nada Sua beleza é a glória do Senhor A igreja é a anzada, é a anzada, é a anzada, é a anzada, é a anzada Sim por aqueles que não podem conquistar Sem compromissão Não esqueça O abraço não é Porque preto e o seu dor Podem buscar Ela vai casar Se ele vai casar Se ele vai casar Tem um prazer Prazer Tem um prazer Neste mundo Não é enamorada O seu alto Verdadeiro É Jesus Seu alto É o céu Chegaram a ensinão E na sua carreira E cresceu Esse mundo Não é Enamorada O seu Algo verdadeiro É Jesus É Jesus É Jesus